Atenção Largada para o décimo par Os competidores pularam agrupados Tchaikovsky após o pulo Sobrou para a última colocação Ligeiro pela baliza 1 Roger Daltry vai tomando a primeira Lá por fora o cabal de erro Vai tomando a ponta Vai livrando um corpo, um de luz Roger Daltry em segundo, difícil em terceiro Dog Day em quarto Junto aos paus o quadrileno em quinto Ivanhoé em sexto, double up em sétimo Lá por fora o Voodoo Dead em oitavo Em nono vai o competidor Tchaikovsky no último posto Vai atuando noivos charmosos Entraram pela grande curva Com o cabal de erro Imprimindo o ritmo do par Mantém dois corpos, Roger Daltry em segundo Dog Day reacionou, retomou a terceira Lá por fora difícil ganha o terreno Tenta o terceiro posto Pelo meio Ivanhoé em quinto Em sexto lá por fora o Voodoo Dead Vão se aproximando da curva de chegada Número 11 na manta Cabal de erro, ponteia Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Número 11 Cabal de erro tem a ponta Roger Daltry avança por fora Lá por dentro Dog Day tentando se chegar Nos quatro centos Para o espelho Cabal de erro Por enquanto só na boca Mantém dois e três corpos de vantagem Aqui por fora o Ivanhoé tomou a terceira Avança tenta a segunda Nos trezentos finais Cabal de erro De galope na frente Mantém quatro e cinco corpos de vantagem Ivanhoé em segundo Cá por fora double up com grande ação Alô Beto Solanês Categoria simplesmente fantástica Firme e fácil Cabal de erro Cruzam a faixa final Venceu no mercado